Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica para vocês. Bom, nós atualizamos todas as aulas de informática, pegamos todos os conceitos e todas as questões que eles estão mais cobrando, tudo bem? Então, vamos começar a entender o que foi atualizado no conteúdo de informática. Toda a parte de hardware, todo o conceito de software, todos os tipos de software e seus respectivos licenciamentos. Bom, para que você consiga entender sobre essa atualização, você tem que responder essa pergunta para mim, gente. O que é um computador? Muitas pessoas utilizam o computador, mas não sabem para que ele funciona. E o concurso público, as bancas, eles cobram o seguinte, não é só utilizar um sistema, não é só utilizar a máquina, você precisa compreender para que serve essa máquina. E para você entender o que é computador, eu vou dar uma aula de português para vocês. O computador, todo mundo sabe que é uma máquina. Até então, tudo tranquilo, não é, professor? Mas três verbinhos básicos, aula de português. Essa máquina, ela precisa processar a informação, porque você manda na máquina, não é ela que manda em você. Então, a máquina processa, uma vez que processou o que você quer, ela tem que executar. Uma vez que você executou a instrução, ela vai ter que armazenar. Então, a gente sabe o quê? Que o computador é uma máquina que processa, executa e armazena informações. Simples assim. Outra coisa, smart TV, também é um computador. Tem que processar, executar e armazenar. Smartphone, tablet, desktop, notebook, ultrabooks, todos esses respectivos dispositivos são máquinas que fazem a mesma função. Tudo bem? Bom, já sabemos então o que é computador. Eu preciso saber como se dá o teu funcionamento. Para que uma máquina funcione, gente, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do hardware e eu preciso do software. Ah, professor, mas o que seria hardware? Hardware nada mais é do que toda a parte física, gente. O que seria a parte física? É tudo que você pode tocar. Por exemplo, esse passador de slide que eu estou acabando de segurar é um hardware, porque eu posso ver, eu posso tocar. Ah, e o que seria software, professor? Software nada mais é do que a parte lógica. Ah, como assim a parte lógica? Simples, esse PowerPoint que está sendo apresentado para vocês, ele é um software. Eu posso ver, mas eu não posso abraçar, eu não posso tocar no PowerPoint, certo? Então, essa é a primeira definição que você precisa saber. Para que o computador funcione, eu preciso tanto do hardware quanto do software. Ah, ficou confuso ainda? Simples, pegue teu corpo humano. A informática tem pessoas que não gostam. Infelizmente, você gostando ou não, você vai ter que se acostumar, porque todo e qualquer concurso, independente se seja de carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras bancárias, carreiras de tribunais, vai ter informática. No mínimo, cinco questões, certo? Então, você precisa aprender. Como que eu aprendo se eu não gosto, professor? Simples, faça uma analogia com o teu mundo real. Ah, o hardware seria o quê no meu mundo real, professor? Simples, os seus membros, os seus braços. Eu posso ver o meu braço, eu posso tocar. Então, você vai decorar. Braço, hardware. O teu pensamento, você sabe que existe, mas você consegue abraçar o teu pensamento? Não. Então, o teu pensamento, você vai anotar que seria o software. E assim vai ficar muito mais fácil a tua vida. Hardware, meus braços. Software, meu pensamento. Bom, se fosse fácil assim, vocês não estariam estudando. Agora, a gente precisa aprofundar mais as coisas. Quando eu falo de hardware, que seria toda a parte física do computador, eu preciso saber quais são os hardwares que são essenciais para que o computador funcione. Ah, mas por que eu preciso saber disso, professor? Não é informática básica, mas os concursos, ele parte da ideia do seguinte. Caso você seja alocado, por exemplo, na polícia civil, numa cidade interiorana, que fica muito longe da capital. De modo que a equipe de suporte, a equipe de TI, não está muito rápido para te dar qualquer tipo de assistência. Eles partem do princípio que o cara que entra no concurso público precisa identificar possíveis erros, precisa identificar também o que eu preciso fazer para tentar solucionar esse problema, o que eu posso agilizar no atendimento do suporte. Então, é isso que eles cobram das bancas. Então, por isso, você precisa entender como que funciona o computador internamente. E o computador, para funcionar internamente, precisa desses componentes. Placa-mãe, processador, o cooler do processador, memória RAM, fonte, HD e gabinete. A primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça, pelo amor de Deus, é que essa caixa preta não se chama CPU. Essa caixa preta se chama gabinete. Sempre eles fazem comparação para verificar se você realmente estudou ou não. Então, os concursos, ele fala o seguinte, ele pode te dar uma imagem e falar o seguinte, essa respectiva imagem faz referência a que tipo de equipamento? CPU ou gabinete? Normalmente, a pessoa que não estudou vai marcar que isso aqui é um CPU. E isso não é verdadeiro. Isso aqui se chama gabinete. E eu já sei que isso é um gabinete e ele também pode te perguntar, gente, para que serve o gabinete? O gabinete serve para alocar. Ah, professor, o que é alocar? Conectar todos esses componentes aqui. Então, ele serve para conectar e gerenciar a parte térmica também. Como que se dá essa parte térmica? A parte térmica é o seguinte, imagine você trabalhando no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, com ar-condicionado. Você vai produzir mais. E se eu tirar esse ar-condicionado? Você vai até produzir, mas não vai ser tanto. Agora, imagine só que eu pegue você e coloque na avenida, por exemplo, a avenida principal de Cuiabá. Cuiabá, para quem não sabe, é uma cidade muito quente. No sol, das 15 horas. Vai estar em torno de 40, 42 graus na sombra. Você vai conseguir produzir? Você pode até conseguir produzir. Só que eu garanto para você, não vai ser a mesma forma que se você estivesse trabalhando em uma sala ambiente, 16 graus, certo? Na sombra. Então, o que eu quero falar para vocês a partir disso? Que o gabinete, gente, ele serve também para refrigerar. Então, se cair no concurso, qual é a função do gabinete? Primeiro, alocar todos os periféricos internos. Segunda opção, fazer o gerenciamento térmico. Ah, mas como ele faz gerenciamento térmico? Quanto maior o número de coolers, mais ventilado vai estar lá dentro. Consequentemente, os dispositivos vão trabalhar melhor. Tudo bem? Então, matamos já o que seria gabinete. Agora, nós iremos abordar sobre as questões dos outros periféricos. Vamos começar por placa-mãe. Professor, qual é a função da placa-mãe? Para você entender disso, se você que está me vendo aí está namorando, está casado, está apaixonado, você vai colocar que a placa-mãe é o teu coração. Como assim o teu coração, professor? Bom, o seu coração, além de sofrer, se você estiver apaixonado, ele tem a função de distribuir. Distribuir o quê? O sangue. Só que a placa-mãe não tem a função de distribuir sangue, ela tem a função de distribuir informação. Então, se você não gosta de placa-mãe, não sabe, acha um termo muito técnico, grava como coração. A placa-mãe é o coração do computador. Por quê? Ela distribui toda a informação por todos os outros componentes. Quer dizer, então, que se a placa-mãe parar de funcionar, o computador para? Sério? Claro que sim. Claro que sim. Por quê? Se o seu coração parar, o que acontece contigo? Você para de funcionar também. Então, sabemos para que serve a placa-mãe. Vamos para o próximo. Processador. E aí, o processador também pode ser chamado de CPU. O que seria CPU, professor João Kleber? Unidade Central de Processamento. Para que serve o processador? Vou fazer uma analogia para que você consiga compreender também. Bom, você trabalha em uma empresa, e normalmente você tem o chefe. O chefe faz as suas funções? Não. O chefe manda. Então, o processador, você vai anotar na sua provinha que ele é o chefe. Por que ele é o chefe? Porque ele manda. E tem um ditado que eu acho bem interessante. Alguém manda e alguém tem que obedecer. Correto? Então, eu sempre utilizo esse ditado porque facilita muito o entendimento de vocês. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o processador é o teu chefe, a memória RAM é você. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando você, por exemplo, quer abrir o Facebook, você passa a instrução para o processador. E o processador pega essa instrução e fala para a memória RAM. Memória RAM, abre agora o Facebook para o professor João Kleber. Então, isso se dá a todo e santo momento. Para toda e qualquer aplicação que você fizer, chega no processador, e o processador manda, delega para a memória RAM executar. Professor, e qual que é a função do cooler? O cooler, a função dele, se você pegar a imagem mesmo, já dá para perceber, é refrigerar. E é refrigerar quem? O processador. Porque o processador, ele também é chamado de cérebro. Por que ele é chamado de cérebro? Porque é ele que comanda tudo. E outra coisa, se você está fazendo muitas funções, a sua cabeça não começa a pegar fogo? Imagina se eu pegar você e colocar, por exemplo, na avenida principal de Cuiabá, 42 graus. Não vai esquentar? Vai. E agora, se eu te coloco em uma sala ambiente, com 16 graus na sombra, você vai trabalhar de forma mais tranquila, de forma mais produtiva. Então, por isso que tem que ter um cooler. Tudo bem? Então, já matamos a placa-mãe, já matamos o processador, já matamos o cooler, já matamos a memória, e agora a gente vai para a fonte. A fonte derruba um monte de gente, assim como o gabinete. Ah, mas como assim derruba um monte de gente? Normalmente, principalmente bancas pesadas, estilo SESP, FGV, ESAF, elas costumam colocar uma questão que ela parece ser tão verdadeira, tão verdadeira, que a pessoa vai e marca. Por questões de apenas, é. E como se daria essa questão de fonte? Eles vão falar o seguinte, é função da fonte de alimentação alimentar a energia do seu computador. Verdadeiro ou falso? Eu garanto para vocês que a maioria vão falar que é verdadeiro. E isso está errado. Como assim, professor? Como assim? A fonte não é para alimentar energia, ela é para converter. E eu vou até abrir um slide para explicar sobre vocês, sobre isso, porque é muito importante. Converter o quê, professor? A maioria de vocês tem o hábito de deixar o carregador de celular colado na parede da casa de vocês, ou do trabalho, enfim. E você pode perceber que, quando você pega na ponta, quando você pega na ponta do conector, do carregador de celular, por exemplo, você não toma choque. Mas por que você não toma choque? Porque aquele carregador, ele é uma fonte de alimentação. Ele pega a energia CA. O que é a energia CA? Corrente alternada e transforma em CC. E CC não é odor, não, tá, gente? CC significa corrente contínua. Então, traduzindo para vocês, a energia da casa de vocês, do trabalho, chega a 110 ou 220. Passa pela fonte e a fonte só manda o suficiente para o computador funcionar. Só manda 5 volts, 12 volts. E aí eu já respondo aquela questão. Por que eu não tomo choque com o carregador? Porque chega a 110 e o carregador só transforma em 5 volts. E 5 volts é algo irrisório para o teu corpo humano. Então, já sabemos que a fonte de alimentação não é para alimentar a energia. É para converter. No ano passado, 2017, caiu muito o seguinte. É função alimentar. Se dá uma descarga elétrica, a fonte permanece ligada ao computador. Não, gente. Ela só converte. Se acabou a energia, por exemplo, da empresa de Mato Grosso, a Energiza, não vai funcionar o teu computador. Por quê? Ela só converte. Como que ela vai converter alguma coisa se não tem energia passando? Não tem como, correto? Quem faz... Vou até colocar um amparato aqui. Quem faz a função de alimentar a energia quando se não tem energia é um equipamento chamado de no-break. Tudo bem? Qual que é a função do no-break? Dependendo... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para este concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concurso de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos! Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí. São mais de 22 aulas específicas, novas gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo e Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então está aí. Então, vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Dentro da sua bateria, ele consegue rodar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. É como se fosse uma bateria reserva, tá? Mas, a fonte de alimentação, em hipótese alguma, faz a função do no-break. Tudo bem? Se na banca cobrar que ela alimenta, que ela permite, em caso de quedas de energias, o funcionamento do computador, você vai marcar com toda certeza falso. Porque a função dela é somente converter corrente alternada para corrente contínua. Tudo bem? Bom. Opa! Passei um pouquinho a mais, né? Matamos, então, a fonte, matamos a memória RAM, matamos o cooler, processador, placa-mãe, e agora a gente vai para o último, se não um dos mais importantes também, o HD. O HD, ele é o acrônimo, que significa abreviatura, de hard disk. Pode cair também em português, tá, gente? Que seria disco rígido. Eu pego a informação, distribuo a informação, processo a informação, executo a informação e armazeno. Armazeno, né? Essa informação. Então, a função do HD é armazenar. Tudo bem? A função do HD é armazenar. Então, isso seria os conceitos básicos quando se trata do funcionamento do computador. Agora, eu irei abordar algumas coisas que caem mais avançados. Então, se você não entendeu essa parte, dá um pause, retorne, entenda, porque isso vai facilitar demais a sua vida. Tudo bem? Vamos fazer um resumo básico aqui. O computador é uma máquina que processa, executa e armazena informações. Ele é composto por seis componentes. Quais são os componentes? Gabinete. Qual a função do gabinete? Alocar e conectar todos os periféricos. Uma coisa interessante também que pode se cair em concurso. Existem dois tipos de gabinete. Quais são os dois tipos? Torre, que seria aquele gabinete que fica em pé, ou desktop, aquele que seria na parte horizontal. geralmente as pessoas compram mais nos gabinetes desktop por questão de estética, para colocar o monitor em cima. Uma coisa interessante também, tem um dispositivo novo chamado All-in-One. Professor, para que serve o All-in-One? Tudo em um. Como que funciona esse computador, na verdade? Ele é um gabinete que dentro do gabinete já é o monitor. então é uma estrutura, na verdade, uma estrutura que possui tudo. Ele tem o gabinete e o monitor em uma só estrutura. Então, esse tipo de gabinete pode ser chamado de All-in-One. Tudo bem? Então, matamos a parte básica de gabinete e aí a gente vai para a placa-mãe. Placa-mãe, aprofundando para questões de concurso público, pode perguntar duas coisas. o que seria uma placa-mãe on-board e o que seria uma placa-mãe off-board. Placas-mães on-board são as placas que são todas integradas. Como assim, professor? Tudo que você compra é o computador. Não precisa ir comprando peça por peça, peça por peça. E esse é um fator que fez o computador ficar mais barato. Se você pegar 10 anos atrás, o custo do computador era uma fortuna. Tanto é, quem tinha computador era considerado rico. Por quê? Porque a maioria dos computadores eram off-board. Eu comprava a placa-mãe, depois eu comprava a placa de vídeo, depois eu comprava a placa de rede e assim por diante. No concurso, ele vai te perguntar qual é a melhor. E a melhor é a off-board. Só que tem um porém. Tudo que é bom é caro. Tudo que é bom é caro. A on-board, ela é lenta, só que ela tem um porém. Ela é barata. Ela é barata. Então, placa-mãe, eu preciso saber que é o coração. O que seria o coração? É a responsabilidade para distribuir toda a informação. Pode-se cobrar também a questão do tipo de placa-mãe que você trabalha. Se for tudo integrado, que é um exemplo dessa placa aqui, ela é toda soldada, essa placa é chamada de on-board. Essa placa, ela é boa? Não. Mas ela é barata. Se eu tiver que comprar a placa e comprar os slots de expansão, que seria o que slot de expansão? As placas respectivas, ela é off-board. Ela é boa? Sim. Só que ela é mais cara. Tudo bem? E aí, vamos agora para processador parte avançada. Nós temos duas famílias de processadores hoje, atualmente. Nós temos... Deixa eu colocar aqui em branco. Nós temos a AMD e nós temos a Intel. São os fabricantes. O que eu preciso saber, professor, para concurso público? Se a placa-mãe do seu computador for AMD, só vai aceitar processadores AMD. Se a sua placa-mãe for Intel, só vai aceitar processadores Intel. Então, pode cair o seguinte no concurso, sabendo que a placa-mãe que foi comprada por você é destinada a processadores Intel. é possível também colocar um processador AMD, você vai marcar falso. Mas, como que eu posso entender de forma análoga para ficar mais fácil na hora do concurso? Simples. Você não entende de processador, mas você entende de carro. Imagine só que você pegar o motor do Corolla e colocar na estrutura do Civic. Vai funcionar? Não. Porque uma fabricante é a Toyota e a outra fabricante é a Honda. Então, são incompatíveis. Tudo bem? São incompatíveis. Então, quando fala sobre processador, eu tenho que saber que existem duas famílias. Nós temos a Intel e nós temos a AMD. Uma coisa também bem interessante que eu posso salientar na parte de processador, é o seguinte. Quando se trata de processador, eu tenho que saber também a unidade de medida. Professor, o que seria isso? Unidade de medida? Nada mais é você perguntar o seguinte. Como que eu meço a velocidade do processador? E toda vez que tiver a palavra GHZ, está falando sobre velocidade. velocidade. Então, o processador, ele é medido em hertz. Ele é medido em hertz. Então, se tiver lá na pronúncia, como caiu na questão da OFMT no ano passado, dada a seguinte informação, processador I3, na verdade, ele nunca falou processador, ele falou o seguinte, I3 2.0, GHZ. Aí, ele perguntou, através dessa característica, que dispositivo está sendo citado na questão? Aí, colocou lá, HD, memória RAM, processador e gabinete. Quando falou o modelo e falou a palavrinha GHZ, isso aqui é um processador Intel, então, está corretíssimo, porque ele falou a velocidade, ele trabalha na frequência de 2.0 gigahertz. Então, processadores Intel e AMD, a unidade de medida hertz, toda vez que tiver GHZ, estou falando de velocidade, e quem tem velocidade no computador é um dispositivo chamado processador. Tudo bem? Então, é isso que se trata quando se fala de coisas básicas, ou, perdão, coisas avançadas sobre processador. Coisas básicas sobre cooler. Eu vou até trazer a imagem para facilitar a sua vida. E vou trazer também uma questão que caiu. Inclusive, foi na defensoria pública. Quando você pensa que as bancas não podem complicar, infelizmente, elas complicam ainda mais. Que o cooler serve para refrigerar, isso já falamos na parte básica. Só que eu preciso também pegar uma coisa muito importante, que é a parte do dissipador de calor. Professor, o que seria esse dissipador de calor? Ele é uma peça em alumínio responsável por refrigerar. Então, o cooler tem que trabalhar em conjunto com o dissipador de calor. Para ficar fácil, você vai entender o seguinte. Imagine que você tenha um ar-condicionado split na sua casa. Você consegue trabalhar somente com o ar na parede sem o condicionador por fora da sua parede? Não. Eu preciso dos dois para que o ar funcione. Então, é a mesma forma do cooler. Eu preciso da ventoinha e eu preciso do dissipador de calor. Essa questão foi de 2017, se não me engano, da Defensoria Pública do Pará. Eles perguntaram o seguinte, qual é o dispositivo que trabalha em conjunto com o cooler para refrigerar o computador? Aí colocou fonte, colocou bateria, colocou HD e colocou dissipador de calor. Então, assunto novo e atualizado para vocês. Fiquem atentos. Cooler, eles também estão cobrando. Tá ok? Bom, cooler já fomos, agora a gente vai falar sobre memória RAM. Lembra da coisa básica? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, algo avançado. A memória RAM, gente, ela é responsável por executar tudo o que você tem no computador. Por exemplo, esse PowerPoint está sendo executado pela memória RAM. A internet está sendo executada pela memória RAM. Todos os aplicativos neles instalados estão executados pela memória RAM. Aonde eu quero chegar, professor? Quando você utiliza essa memória RAM, ela tem uma característica que cai em concurso. Essa característica é chamada de volátil. Professor, o que seria volátil? Volátil, gente, é um dispositivo que precisa de energia para manter os seus dados alimentados. então, precisa de energia. Como que eles cobram isso na questão de concurso público? Dessa forma. E vocês vão começar a se atentar, que isso já, com certeza, deve ter acontecido com vocês. Supondo que você esteja digitando um trabalho, seja de faculdade, seja de trabalho de serviço, por exemplo, e você está digitando utilizando o Word, só que você não salvou esse documento. Teve uma queda de energia, e quando você ligou o computador novamente, você viu que o arquivo não estava lá. Aí eu te pergunto, por que o arquivo não estava lá? Porque ele estava sendo utilizado pela memória RAM. E a memória RAM, ela é volátil, e volátil é algo que é temporário. O que é algo temporário? Só funciona se tiver energia. Acabou a energia, você perde tudo. Então, a memória RAM, ela é volátil, ela precisa de energia, porque ela é temporária. E aí, o concurso, ele quer saber se você sabe a diferença de volátil para não volátil. Quem é o dispositivo que não é volátil no meu computador? Nós temos dois dispositivos que armazenam informações. Um é temporário, que a memória RAM, e o outro é permanente. Quem armazena permanentemente é o HD. O HD, ele é não volátil. E o que seria não volátil? Não precisa de energia. Olha que legal, gente. Então, vou pegar o mesmo exemplo que eu citei anteriormente. Você está redigindo o seu trabalho, teve uma queda de energia, teve uma queda de energia, e você tinha salvo o seu documento. Quando você ligou o computador novamente, você viu que o documento estava lá. Aí eu te pergunto, como que você não perdeu aquele documento e teve uma queda de energia? Eu te explico. Você armazenou permanentemente. Você armazenou no HD. Então, tudo que você salva fica armazenado no HD. Tudo que você executa e não salva fica armazenado na memória RAM. Tudo bem? Então, memória RAM é temporária. Por que ela é temporária? Ela é volátil. O HD, ele é permanente, ele é permanente. E por que ele é permanente? Porque ele é não volátil. Então, essas são as características avançadas que eles cobram quando se trata de memória RAM e HD. Tem uma banca, se não me engano, foi FCC, ele cobrou algo que foi assim, a exceção de concurso público, mas eu já vou passar para vocês. Ele falou essa terminologia, quem é a memória principal do computador? A memória principal do computador é a memória RAM. Por que a memória RAM? Porque ele está do lado do processador. E aí, você só lembrar daquele ditado, quem é que manda? Processador. Quem que executa? Memória RAM. E aí, ela pegou e induziu o aluno ao erro. Só que ela falou o seguinte, quem é a memória principal, só que não volátil? E aí, quando ela coloca não volátil, você não pode marcar a memória RAM, você tem que eliminar ela, porque a memória RAM, ela é volátil. Então, qual é o outro tipo de memória que tem no computador? É o HD. Então, o HD, ele é o principal? Não. Mas quando ele é principal não volátil, aí sim. Tudo bem? Vejam que um não, gente, pode fazer com que você perca 100 posições no seu concurso. ocasionalmente, pode fazer com que você até perca essa tão sonhada vaga. Então, temos que ficar atento quando se trata sobre esses dois dispositivos. Então, falou de memória RAM, ela é temporária, ela é volátil, precisa de energia. Falou de HD, tá? Ele é não volátil, não precisa de energia, tá? E ele é permanente. Tudo bem? Bom, falamos então as coisas avançadas e agora a gente vai conhecer um novo dispositivo. Dispositivo que se chama SSD. Professor, o que é o SSD? O SSD, você vai marcar aí que é a evolução do HD. Simples assim. É a evolução do HD. como assim a evolução do HD? Gente, o HD, ele é uma peça eletromecânica. O que que seria uma peça eletromecânica? Vamos voltar aos tempos, vamos pegar a minha avó, por exemplo. A minha avó, como que ela ouvia disco? Disco de vinil. Perdão, como ouvia música, né? Disco de vinil. E como que funcionava para minha avó ouvir música? O disco tinha que tocar. Então, o HD é a mesma coisa, tanto é se você pegar a tradução literal, disco, rígido. É um disco que roda. E aí você concorda comigo que até ele rodar, ele está perdendo tempo. Por que ele está perdendo tempo? Porque o processador é muito rápido, gente, muito rápido mesmo. E ele precisa de tudo para ontem. Então, até o HD rodar, buscar aquela informação e trazer para o processador, isso demanda tempo demais, né? E se você quiser também anotar aí na tua prova, hoje, o HD, o HD, ele é o principal gargalo. Já caiu isso aqui com essa terminologia. O que é gargalo? É a fraqueza. Então, o dispositivo que é mais fraco no computador é o HD. Ah, mas por que ele é o HD, professor? Porque o HD é eletromecânico, eu preciso rodar para a informação ser transmitida. E os outros dispositivos são todos 100% eletrônicos. Tudo bem? 100% eletrônico. Só que, em 2013, os cientistas desenvolveram uma nova tecnologia. Tecnologia, essa chamada de SSD. Ela começou a entrar agora no Brasil a partir de 2016, 2017. Por que todas as pessoas não conhecem algo sobre SSD? Alguns já têm até familiaridade. O SSD, ele é 100% eletrônico. Tanto é que eu trouxe a imagem, para vocês verem. Está vendo? Ele tem a mesma tecnologia do pendrive. Ele é 100% eletrônico. Ele utiliza memória flash. Só que tem um porém. O SSD, ele é mais rápido que o HD, gente. Uma comparação bem básica para você compreender a diferença entre os dois. Se eu estou utilizando um computador que tenha o SSD, ele liga em 17 segundos. Perdão. 12 segundos, salvo engano. se você tem um computador que utiliza o HD, que ele é eletromecânico, ele vai abrir em 27 segundos. Então, é muita diferença. É muita diferença. E aí, você tem que saber o quê na prova de concurso? Primeiro, que o SSD, ele não é eletromecânico. Ele é 100% eletrônico. e ele é melhor, ele é evolução do HD. Só que tem um porém. Tudo, principalmente no Brasil, tudo que é bom é caro. Então, se eu compro o HD hoje, vamos supor que eu pague 300 reais com a mesma quantidade de armazenamento. Se eu vou comprar um SSD hoje, eu vou pagar uns 700, 800 reais no mínimo. Então, olha a diferença. Então, hoje, se utiliza muito o HD por questão do seu custo. Tudo bem? Então, preciso ficar ciente que as bancas já estão fazendo essa comparação. O que é o SSD? É o tipo de dispositivo de armazenamento? É a evolução do disco rígido? Qual é a diferença do SSD para o HD? O SSD é 100% eletrônico. E qual é a questão de custo-benefício? Hoje, o custo-benefício compensa o HD por questão do preço que o SSD é. é muito caro. Tudo bem? Bom, falamos sobre todos os componentes. Algumas bancas costumam ir além do conceito. Elas costumam dar um print, colocar a imagem e perguntar se você sabe para que servem aqueles componentes. e aí eu... Olá, meus amigos! Minhas amigas! Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este setame. e pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para este concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas, específicas, de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo e Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então está aí, vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Eu trouxe para você esse componente que é a placa-mãe, né? Essa placa-mãe pode ser cobrado alguns pontos. Normalmente, eles fazem a nomenclatura e perguntam o seguinte, ah, o número 1 é o quê? O número 2 é o quê? O número 3 é o quê? O número 4 é o quê? E assim por diante. Primeira conexão que você precisa saber na placa-mãe, tá? Essa entrada é chamada de PS2. PS2. Tá? Para que serve PS2? Teclado e mouse. Tudo bem? Outra coisa que eles podem perguntar é a comparação, né? entre USB e HDMI. Coloquei até um zoom maior para vocês verem a diferença. USB, ele permite conectar mouse, teclado, caixinha de som, todos os dispositivos externos. E o HDMI serve para quê, professor? O HDMI, ele serve para transmitir áudio e imagem em alta definição, tá? Em alta definição. Por isso que se chama HDMI. Então, eu utilizo o HDMI para transmitir áudio e imagem. E outra coisa importante, ele pode também cobrar no concurso perguntar o seguinte, quantos cabos eu preciso para passar no HDMI? Somente um. Antigamente, por exemplo, para você escutar até na televisão, se você vai lembrar disso muito bem, você tinha dois cabos, dois conectores, um para áudio, outro para imagem. Hoje, as televisões modernas, a maioria só tem um cabo só, porque esse cabo é HDMI. Então, ele só tem um conector que passa áudio e imagem. Então, ele pode fazer a comparação também e perguntar se coloca uma entrada USB e fala que aquilo é USB. Como que eu sei a diferença entre USB para HDMI, gente? O HDMI, ele é meio chanfrado, meio que curvado aqui. Percebam que ele é curvadinho. Então, essa é uma entrada HDMI. HDMI é a evolução desse cara aqui. Quem é esse cara, professor? É a entrada VGA. A entrada VGA só passa vídeo e esse vídeo é analógico. Então, não tem qualidade na imagem. Tudo bem? então, essa aqui é uma entrada chamada de VGA. Só passa imagem analógica. O VGA, ele teve uma evolução pequena para um dispositivo chamado de DVI. Eu procurei de 2003 até o presente momento, acho que achei duas questões, mas é interessante passar para vocês. O que que seria essa conexão aqui, gente? o DVI, ele é a imagem digital, a imagem HD, em alta definição. Tudo bem? Por que que o DVI não é tão cobrado? Porque nós temos esse cara, o HDMI. Porque o HDMI eu faço a mesma coisa com o DVI, só que aí eu tenho mais outra função, que é o áudio também. Então, você acha que eu vou comprar dois conectores? Não, eu pego somente esse conector. tudo bem? Então, HDMI serve para transmitir áudio e imagem em alta definição. VGA só passa áudio, ou Minton, só passa vídeo e é analógico. DVI é vídeo, só que em alta definição. Pode também perguntar sobre isso aqui. O que seria essa conexão na placa mãe? É a placa de rede. Placa de rede. professor, para que serve a placa de rede? A placa de rede é uma conexão que permite conectar à internet, por exemplo, permite conectar a computadores, a impressoras, enfim. E ele pergunta no concurso a seguinte forma, qual é o conector que permite conectar nessa placa de rede? Esse conector você tem que decorar. Na verdade, não decorar, não é, professor? Tenho que aprender. RJ45. RJ45. O RJ45 permite que você conecte na placa de rede. E o 4 aqui, isso aqui é o áudio, o kit multimídia, que você pode colocar caixinha de som, microfone. Então, a parte do PS2 ele cobra, a parte de HDMI ele pode cobrar, a parte de VGA ele pode cobrar, ou ele pode fazer uma comparação, a diferença entre VGA e HDMI. ele cobra também a questão de placa de rede e ele também cobra a questão se você identifica para que servem esses conectores. Tudo bem? Então, isso seria a parte de conectores da placa mãe. Para massificar nosso conhecimento, vamos responder a questão? e essa é uma questão boa porque o concurseiro ele tem que se apegar ao conceito e utilizar uma técnica que é muito boa. Probabilidade, erro, probabilidade, erro. Isso facilita de um tanto a sua vida nas questões porque se você tem certeza, logicamente você vai deixar as que você não tem certeza. E aí eu vou utilizar esse conceito justamente aqui. Vamos lá. A placa mãe de um computador é o hardware responsável por conectar e interligar todos os componentes. Um componente que já vem instalado na placa mãe é a memória RAM já é instalada na placa mãe? Não, a gente viu que estava até separado, então, eliminam ela. O cooler já vem instalado? Não, não vem instalado. O chipset vem instalado? Professor, nunca ouvi falar. Beleza, não sofra, não sofra. Marca o sinal de interrogação e vai para a próxima. Processador, ele vem instalado? Não também. Disco rígido, ele vem instalado? Não também. Então, você utilizou todo o conceito que a gente aprendeu anteriormente, probabilidade de erro. Então, o que sobrou? Chip 7. e agora eu vou explicar o que é o chipset para vocês. O chipset, gente, ele é um gerenciador de barramento. Professor, o que seria esse gerenciador de barramentos? Imagine só. Chipset. Ele gerencia os barramentos. imagine só na sua cidade. Se nas estradas, principalmente na estrada principal, não possuísse sinal, não possuísse placa de trânsito, não possuísse quebra-molas, não possuísse faixas de pedestres e não possuísse rotatórios, enfim, não houvesse sinalização nenhuma. O que iria acontecer com o trânsito? Iria fluir? Não. Desculpa a expressão da palavra, mas ia virar o quê? Uma bagunça, uma zona total. Não é isso? Então, o que o chipset faz? Ele controla as estradas, mas as estradas no computador são chamadas de barramentos. Então, o chipset é responsável por fazer o gerenciamento dos barramentos. E uma coisa bem importante, gente, até no computador vocês acreditam que tem o pobre e tem o rico? O chipset é dividido em duas pontes. Nós temos a ponte norte e nós temos a ponte sul. Professor, quem que seria a ponte norte? O rico ou o pobre? No computador, gente, é o rico. E a sul, logicamente, que é o pobre. pode cobrar no concurso público também, como eles costumam cobrar, perguntando quais são os periféricos que são considerados nobres no computador. Os periféricos que são considerados nobres no computador são três, gente. CPU, que não é gabinete, por favor, que é chamado de processador, memória RAM e placa de vídeo. Só que tem um porém aqui na placa de vídeo. A placa de vídeo tem que ser off board. Tá? Off board. Já vimos o conceito lá na placa mãe. O que seria off board? Que não está integrado, que eu preciso comprar para poder conectar. E o sul, professor? Quem é o sul? O sul, gente, é esse macete que eu utilizei. Todo o resto, eu não tenho que me importar com o sul. Não que eu não importe com os pobres, gente, longe de mim, não me veja mal. Mas eu tenho que utilizar uma forma de aprender de forma mais fácil. Eu tenho que focar em quem é mais fácil. Quem é mais fácil? O rico, porque são três. Então, logicamente, se não está na Ponte Norte, ele é o quê? Ele é pobre. Então, o HD, ele é um dispositivo pobre? Ele é. A fonte? Sim. Conexão USB? Sim. Se não está aqui dentro, logicamente que ele é pobre. Então, é isso que você vai utilizar na sua prova. Quem é chipset? Ele é o gerenciador de barramento. É o guardinha, é o guarda municipal, é o cara que controla quem vai, quem não vai, quem vem, quem para. E ele controla dois tipos de dispositivos, os dispositivos ricos e os dispositivos pobres. E eu tenho que focar sempre no rico, porque o rico é somente três. O pobre é um monte, porque ele é todo o resto. E quem é o dispositivo rico? CPU, RAM e placa de vídeo off-board. Ele pode cobrar da seguinte forma no concurso público. São considerados dispositivos nobres do computador. memória RAM, CPU e placa de vídeo. Verdadeiro ou falso? E aí você fala, verdadeiro. Muito bem, você acaba de perder 100 posições. Eu falei que todas as placas de vídeo são ricas? Não. Eu especifiquei. Tem que ser a off-board, porque a on-board, aquela que é colada na placa-mãe, não que ela não presta, mas ela é pobre. Então, todos mais placa de vídeo on-board. Placa de vídeo on-board. Tudo bem? Então, toda vez que falar de chipset, você já sabe para que serve, vai gerenciar o barramento. E ele pode gerenciar dois tipos de barramento, o rico e o pobre. E o rico são três periféricos. CPU, memória RAM, placa de vídeo, off-board. Tudo bem? Bom, gente, dessa forma, nós terminamos a primeira parte da aula de hardware. se você ficou confuso, volte uma, duas, três, quatro vezes, porque esse conceito está cobrando imensamente nas questões. Principalmente, em 2017, caiu e muito. Perguntando o que é computador, quais são seus periféricos, para que serve cada um, quais são as suas características. E esse foi um resumo de tudo o que seria da parte física. Na segunda parte, agora, a gente virá abordar a parte de armazenamento e também a parte de software. Tudo bem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super, um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos dois super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, esse edital trouxe várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês. Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso, nós temos 200, mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí. São mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de 20 reais, 120 dias de acesso e você vai ter direito também o nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o Estudo Regime de Metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então está aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Tchau! Clique em like.